Quando o sol apareceu A cidade de Matilde, de Antunes Atitude O menor do juventude, o maior dessa nação O discípulo do Dida, divindade pra torcida Um camisa dez na vida Do subúrbio ao Japão Deus proteja seu caminho, abençoe os seus sonhos Parabéns para o galinho, quero mais setenta anos Sou seu fã desde criança, para sempre hei de ver você Vencer, vencer, vencer Deus proteja seu caminho, abençoe os seus sonhos Parabéns para o galinho, quero mais setenta anos Sou seu fã desde criança, para sempre hei de ver você Vencer, vencer, vencer Zico, setenta anos do galinho Ido dessa nação O pesadelo dos goleiros O desespero dos zagueiros O armador, o artilheiro Gênio sobrenatural Ainda bem que sou flamengo Em arte, raça e sentimento Meu campeão mundial Deus proteja seu caminho, abençoe os seus sonhos Parabéns para o galinho, quero mais setenta anos Sou seu fã desde criança, para sempre hei de ver você Vencer, vencer, vencer Deus proteja seu fã desde criança, para sempre hei de ver você Vencer, vencer Cinco, setenta anos do galinho 7.0 do galinho Ido dessa nação O pesadelo dos goleiros O desespero dos zagueiros O armador e artilheiro Gênio sobrenatural Ainda bem que sou flamengo Ainda bem que sou flamengo E pude ver tanto talento Em arte, raça e sentimento Meu campeão mundial O pesadelo dos goleiros O desespero dos zagueiros Era armador e artilheiro Gênio sobrenatural Ainda bem que sou flamengo E pude ver tanto talento Só no sapatinho Em arte, raça e sentimento Meu campeão mundial Zico 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 Obrigado.